O Santos é o novo campeão João Carlos do Campo Limpo Esse presidente Carlos Pérez Esse homem tem que Tem que arrumar o jeito desse homem Não dar entrevista, porque esse homem quando abre a boca Vou te contar, hein? Só sai besteira Essa semana ele falando sobre o Cueva E o outro lá que tá parado Que agora me fugiu da memória O cara fala só besteira Tem que arrumar o jeito desse homem não falar Cada vez que ele abre a boca Só sai tranca Muito obrigado Olá pessoal do Papo 2 E quem fala é Emerson Do Brajaú É verdade que o Santos Tá Sondando O lateral ex-fluminense Ayrton Lucas Qual os detalhes sobre isso Obrigado Um abraço pra vocês Sou fã do programa Valeu Valeu, muito obrigado Emerson Um abraço a todos aí no Grajaú Bairro da Zona Sul Paulistana Um abraço pro Carlos também, né? Me parece o primeiro ouvinte Isso Que falou sobre o José Carlos Pérez Eu não ouvi A última entrevista do Pérez Mas já ouvi várias entrevistas do Pérez E me sinto obrigado A concordar com o ouvinte O Pérez fala mal Aliás, isso já me chamava a atenção Durante a campanha Pra presidência O Pérez era um dos quatro ou cinco candidatos Eu não lembro agora se eram quatro Ou se eram cinco Na última foram quatro candidatos Então foram quatro candidatos E o Pérez acho que era o que melhor Pior defendia as suas ideias, né? Mas ainda assim conseguiu ser eleito Mas enfim O Emerson perguntou sobre o lateral Que jogou no Fluminense Tem alguma negociação com o jogador? É claro que o Santos perdeu o Jorge Mas das três posições, Maida Lateral direito, zagueiro e lateral esquerdo Acho que a gente pode citar também o goleiro, né? Mas a posição que o Santos perdeu um jogador E que tem um outro, né? Com condição de ir muito bem nessa temporada A melhor posição acho que é justamente a lateral esquerda Que eu gosto bastante do Felipe Jonathan Agora, sempre é bom você contar com mais jogadores de qualidade Pode ter ouvinte que acha que no gol o Santos também está bem servido Com o Emerson Que de repente o Vanderlei não vai fazer falta Até porque o Emerson já foi o titular da temporada Passada Mas eu gosto muito do Felipe Jonathan Vamos ver se ele agora se firma aí na lateral esquerda E só na lateral esquerda A não ser que realmente o Santos contrate um outro jogador, Maida Boa tarde, Tomás Um abraço pra você e pra todo mundo ligado no Papo de Crack da Transamérica Sobre a lateral esquerda A gente já vai ouvir a palavra do presidente Carlos Pérez Ah, tem a palavra dele? Tem, tem a palavra Só respondendo ao ouvinte O Ayrton Lucas, ele está no futebol da Rússia É um atleta que começou no Fluminense É um lateral esquerdo de 22 anos É um nome que chegou a ser ventilado Porque como o Santos está procurando o lateral esquerdo Então sempre acaba surgindo um nome aqui, outro ali, enfim Então é sempre um nome especulado Mas até onde eu sei o Santos não fez nenhuma proposta Pra tentar a contratação do Ayrton Lucas E hoje pela manhã o Santos apresentou um patrocínio Que vai estampar a sua marca No jogo de quinta-feira, né? Até por conta do aniversário da cidade de Santos Que completa nesta semana 474 anos Então quinta-feira será uma festa Pro torcedor santista na Vila Belmiro A expectativa do Supla estar presente O cantor, ele que é um santista, né? Declarado, enfim Então é um evento diferente pro torcedor santista O Santos vai apresentar, oficialmente Será o primeiro contato do técnico português O Jesualdo Ferreira Diante da sua torcida Então hoje o presidente José Carlos Pérez Concedeu a entrevista mais pra falar sobre esse assunto Praticamente não falou de reforços, contratações Mas ele falou sobre o trabalho do Jesualdo E explicou o que ele pensa do técnico português Para o início da temporada Ó, o Jesualdo tá fazendo um trabalho agora De observação do elenco Eu acho que esse jogo, dia 23, vai ser importante Pra ele tirar algumas conclusões Outras, né? Ou algumas que ele tenha dúvidas E aí ele que vai fazer a demanda A gente vai tentar de todas as formas atendê-lo Mas eu acho que um lateral esquerdo precisa, né? Isso ele mesmo sabe Então é isso aí Então, em resumo, Tomás O Santos vai contratar um lateral esquerdo Fora isso O Jesualdo é aquela informação que eu passei pra vocês Já há algumas semanas, né? Alguns dias atrás Ele vai observar o elenco Vai testar jogador por jogador Vai tentar conhecer melhor alguns atletas Por exemplo, que posição o Diego Pituca pode render além no meio campo Que posição o Veríssimo pode render além da zaga E aí, conhecendo o elenco Ele vai... Faz sentido, né? É, vai descobrir quais são as carências Pra daí se impedir os reforços Fora a lateral esquerda Que aí o próprio Pérez já admitiu que falta um lateral esquerdo É, tá certo Tá certo Eu acho que falta um lateral esquerdo no elenco Mas o Felipe Jonathan tem bola pra ser titular Hoje é o titular Tem bola E é o titular E tem bola pra isso Na minha modesta avaliação O... Pra lateral direita Eu confesso que eu tenho lá minhas dúvidas Vamos ver O Mattson Tenho a impressão que vai se dar bem no Santos Mas ainda acho que ele não tem a bola que tinha o Vitor Ferraz Apesar de ser muito cornetado por alguns Santistas Quando eu falo Quando eu exalto o futebol do Vitor Ferraz Alguns outros concordam comigo Mas a verdade é que o Santos está enfraquecido Na minha opinião mesmo Com o Mattson Está enfraquecido em relação à temporada passada Porque são quatro jogadores importantes que deixaram o elenco Só da defesa, quatro Quatro Foram os quatro jogadores Do meio pra frente e nenhuma baixa, né? Nenhuma O Santos hoje vai divulgar a lista do Campeonato Paulista Há uma expectativa do Cueva e do Gonçalves Os dois não aparecerem na lista O Gonçalves É, o Gonçalves está querendo sair do Santos Então, o problema do Gonçalves É que o clube ucraniano Não liberou um novo empréstimo Ele quer dinheiro Por isso que ele ainda não saiu do Santos E a mesma situação se aplica Pro Cueva Que tem o nome comentado No San Lorenzo da Argentina Só que o Krasnodar da Rússia, Tomás Também não quer liberar o atleta por empréstimo Quer dinheiro Então, são pendências que o Santos vai ter que resolver Então, pode ser que os dois não sejam inscritos O Santos vai divulgar ainda hoje Nós vamos trazer a informação completa Sobre o Campeonato Paulista Estou atualizando o torcedor do Santos E me atualizando também, Maida Gonçalves e Cueva Podem não ser inscritos Podem deixar o Santos O Brian Ruiz continua E certamente não será inscrito Ou já foi embora o Brian Ruiz Está aguardando a rescisão que está para sair Eu nunca vi um jogador ficar tanto tempo Num time sem jogar E ele tem condição de jogo, né Maida É normal Faz tempo E não entra em campo E não entra em campo Então, o Ruiz pode sair também Nogueira, já foi? Ele acho que foi emprestado, se eu não me engano Quem é o jogador do Santos que está no pré-olímpico? Um jogador de alguma seleção estrangeira? Se eu não me engano, é o Poroso O zagueiro do Equador Poroso, então tem o Poroso também Ah, e o Soteudo, né? Não, não, sim Soteudo sim Mas o Soteudo todo mundo sabe O Poroso eu não lembrava Tem o Uribe Uribe, Carlos Sanches Dérides Gonçalves Cueva, Felipe Aguilar Uribe, Sanches E o Aguilar E o Aguilar além do Soteudo E tem um outro lá que era Um jogador africano Que agora fugiu o nome Iaia, alguma coisa Que estava no Bangu Certamente não era Iaia Torre Não, estava no Bangu na temporada passada E o Santos também paga parte do salário Muito bem, Maida Por enquanto é só Deixa eu aproveitando aqui ainda A sua presença Só informar que Temos ingressos ainda sendo vendidos No portão A Da Arena Barueri Para o jogo de daqui a pouco Entre Corinthians e Internacional Pela Copa São Paulo Marco Belo Respondendo aqui ao ouvinte A gente fez a pergunta no ar E o Belo está me respondendo agora Pelo WhatsApp Tem, portanto Se você quer assistir Corinthians e Internacional A essa semifinal de Copa São Paulo Ainda dá para comprar ingresso Lá no portão A Da Arena Barueri Onde acontece o jogo Às sete e meia da noite Só finalizando então, Tomás Que para o jogo de quinta Contra o Bragantino O Lucas Veríssimo está fora Problema no joelho O Aguilar provavelmente Tem uma pequena lesão Também deve desfalcar Então a zaga deve ser formada Por Luiz Felipe e Luan Pérez O Maida O jogo é sete e quinze Sete e quinze Sete e quinze na Vila Belmiro Santos e Bragantino E sete e quinze também O jogo da Arena Barueri E não sete e meia Como eu tinha falado O jogo da Copinha São Paulo Inter e Corinthians Marco Belo falou do Corinthians Ricardo Maida falou do Santos Destacamos os Alvinegros Leandro já falou do Palmeiras O Ivan Drago vai falar Na sequência do Tricolaço do Morumbi Tem, portanto Se você quer assistir Corinthians e Internacional A essa semifinal